Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19 Elias no Monte Sinai O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Bersebá, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim Já chega, ó Senhor Deus! Acaba agora com a minha vida! Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse Levante-se e coma! Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo Levante-se e coma! Senão, você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o Monte Sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. A chamada de Eliseu Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra. Na frente dele iam doze pares de bois. E ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu irei com você. Elias respondeu Está bem, pode ir. Eu não estou o impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os dois bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou uma carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Primeiro livro dos reis, capítulo 20 A guerra contra a Síria O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército E apoiado por trinta e dois outros reis com seus cavalos e carros Subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade E disseram a Acabe, rei de Israel O rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro As suas mulheres e os seus filhos mais fortes Acabe respondeu Diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo Eu e tudo o que tenho somos dele Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad Era o seguinte Eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro As suas mulheres e os seus filhos No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores E eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse Vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres Os meus filhos, a minha prata e o meu ouro E eu concordei Os líderes e o povo responderam Não dê atenção a ele Não entregue nada Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte Digam ao meu patrão, o rei Que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros Eles levaram a seguinte mensagem Que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande Que se cada soldado levar dela um punhado de terra A cidade vai desaparecer O rei Acabe respondeu Digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha E não antes Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe Enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem Afim de atacar a cidade E eles se colocaram em posição de batalha Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel E lhe disse O Senhor Deus diz o seguinte Você está vendo todo esse enorme exército Pois hoje eu darei a vitória a você E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe O profeta respondeu O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos É que devem fazer isso Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei O Senhor, ó rei Respondeu o profeta Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos Que eram 232 Aí o rei convocou o exército israelita Que tinha 7 mil homens O ataque começou ao meio-dia Quando Ben Haddad e os seus 32 aliados Estavam se embebedando nas suas barracas Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro Alguns espiões mandados por Ben Haddad Contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria Ele ordenou Prendam vivos esses soldados Quer tenham vindo para lutar Quer tenham vindo pedir paz Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro Seguidos pelo exército israelita E cada um matou o homem contra quem lutava Os sírios fugiram E os israelitas os perseguiram Mas Ben Haddad escapou a cavalo Junto com alguns soldados da cavalaria O rei Acabe saiu Tomou os cavalos e os carros de guerra E derrotou completamente os sírios Então o profeta foi falar com o rei Acabe E disse Volte Fortaleça o seu exército E faça planos cuidadosos Pois daqui a um ano O rei da Síria vai atacar de novo O segundo ataque dos sírios Os oficiais do rei Ben Haddad disseram a ele Os deuses dos israelitas são deuses das montanhas E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós Mas se lutarmos contra eles em lugares planos Seremos mais fortes do que eles Portanto faça o seguinte Tire os 32 reis do comando E ponha capitães no lugar deles Depois forme um exército tão grande Como aquele que o Senhor perdeu E com o mesmo número de cavalos e carros Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos E certamente seremos mais fortes do que eles O rei Ben Haddad concordou e seguiu o conselho deles Um ano depois ele convocou os seus soldados E marchou com eles para a cidade de Afeca A fim de atacar os israelitas Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos Eles marcharam contra o exército de Ben Haddad E acamparam em dois grupos De frente para os sírios Os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras Comparados com os sírios Que estavam espalhados por todo o campo Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse O que o Senhor Deus diz é o seguinte Os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas E não dos lugares planos Por isso eu vou dar a você a vitória Sobre o enorme exército sírio E assim você e o seu povo Ficarão sabendo que eu sou o Senhor Durante sete dias Os sírios e os israelitas Ficaram acampados de frente uns para os outros No sétimo dia começou a batalha E os israelitas num só dia Mataram cem mil sírios O resto fugiu E entrou na cidade de Afeca E as muralhas da cidade caíram Em cima de vinte e sete mil deles Ben Haddad também fugiu E entrou na cidade E se escondeu no quarto dos fundos de uma casa Então os seus oficiais lhe disseram Nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos Por isso vamos falar com o rei de Israel Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro E amarraremos cordas no pescoço Talvez assim ele não mate o Senhor Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro Na cintura e cordas no pescoço E foram falar com Acabe Eles disseram O seu escravo Ben Haddad Pede que o Senhor não mande matá-lo Acabe respondeu Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão Os oficiais de Ben Haddad Estavam esperando por um bom sinal E quando Acabe falou em irmão Aproveitaram logo essa palavra E disseram Sim senhor Ben Haddad é seu irmão Tragam Ben Haddad aqui para mim Ordenou Acabe Quando Ben Haddad chegou Acabe o convidou para subir no carro com ele E Ben Haddad lhe disse Eu vou devolver a você as cidades Que meu pai tomou do seu E além disso Você poderá pôr um centro comercial em Damasco Como meu pai fez na cidade de Samaria Acabe respondeu Se fizermos esse acordo Eu deixarei que você fique livre Então Acabe fez o acordo com ele E o deixou ir embora Um profeta condena Acabe Por ordem do senhor Deus Um homem do grupo dos profetas Pediu a um dos seus companheiros Que lhe desse um soco Mas o outro não quis bater nele E por isso o profeta disse Você desobedeceu a ordem do senhor Por isso logo que você sair de perto de mim Um leão vai matá-lo E logo que o homem saiu Um leão veio e o matou Então aquele mesmo profeta Foi falar com outro homem e disse Dê um soco em mim E ele lhe deu um soco e o feriu Então o profeta enrolou um pano no rosto Para se disfarçar E foi ficar na beira do caminho Esperando que o rei de Israel passasse por ali Quando o rei ia passando O profeta o chamou com um grito e disse Eu estava lutando na batalha Quando um soldado me trouxe um inimigo Que havia sido preso e disse Tome conta deste homem Se ele escapar Você pagará com a vida Ou então pagará uma multa De 35 quilos de prata Mas eu fiquei ocupado com outras coisas E o homem escapou O rei respondeu Esse é o seu castigo Foi você mesmo quem deu a sentença Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto E o rei Acabe reconheceu Que era um dos profetas Então ele disse ao rei Esta é a palavra de Deus o Senhor Você deixou que escapasse o homem Que eu havia ordenado Que fosse morto Portanto você pagará isso com a vida E o seu povo será destruído Em lugar do povo dele Então o rei voltou aborrecido E com raiva para sua casa em Samaria Primeiro livro dos reis capítulo 21 A plantação de uvas de Nabote Depois disso aconteceu o seguinte Acabe rei de Samaria Tinha um palácio em Jezreel Perto desse palácio Havia uma plantação de uvas Que pertencia a um homem chamado Nabote Certo dia Acabe disse a Nabote Dê-me a sua plantação de uvas Ela fica perto do meu palácio E eu quero aproveitar o terreno Para fazer uma horta Em troca eu lhe darei uma plantação de uvas Melhor do que a sua Ou se você preferir Eu pagarei um preço justo por ela Esta plantação de uvas É uma herança dos meus antepassados Respondeu Nabote Que o Senhor Deus me livre De entregá-la ao Senhor Acabe foi para casa aborrecido E com raiva por causa do que Nabote Tinha dito Ele se deitou na cama Virado para a parede E não quis comer nada Então a sua esposa Jezabel Foi falar com ele E perguntou Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu É por causa do que Nabote me falou Eu lhe disse que queria Comprar a sua plantação de uvas Ou então se ele preferisse Eu lhe daria outra em troca Mas Nabote me disse Que não me daria sua plantação Então Jezabel disse A Acabe O seu marido Afinal de contas Você é o rei Ou não é? Levante-se Anime-se E coma Eu darei a você A plantação de uvas De Nabote O homem de Jezreel Então ela escreveu Algumas cartas Em nome de Acabe E carimbou-as Com um anel cinete dele E as mandou para as autoridades E para os líderes de Jezreel As cartas diziam o seguinte Mandem avisar Que vai haver um dia de jejum Reúnam todo o povo E ponham Nabote No lugar de honra Ponham sentados Na frente dele Dois homens De mau caráter Para acusarem Nabote De ter amaldiçoado A Deus E ao rei Depois Levem Nabote Para fora da cidade E o matem a pedradas Os líderes E as autoridades De Jezreel Fizeram O que Jezabel Havia ordenado Eles mandaram avisar Que ia haver um dia de jejum Reuniram o povo E puseram Nabote No lugar de honra Então diante do povo Os dois homens De mau caráter Acusaram Nabote De haver amaldiçoado A Deus E ao rei E assim Ele foi levado Para fora da cidade E morto a pedradas Depois Mandaram dizer A Jezabel Nabote Foi morto a pedradas Logo que Jezabel Recebeu o recado Disse a Acabe Nabote morreu Agora vá E tome posse Da plantação de uvas Que ele não quis vender A você Logo que soube Que Nabote Estava morto Acabe Foi até a plantação De uvas E tomou posse dela Então o Senhor Deus Disse a Elias O profeta De Tisbé Vá falar com Acabe Rei de Israel Que mora na cidade De Samaria Você o achará Em Jezrael Na plantação De uvas De Nabote Ele foi até lá Para tomar posse Dela Diga a Acabe Que eu O Senhor Estou dizendo A ele Você mata O homem E ainda fica Com a propriedade Dele Diga a Acabe Que o que eu Estou dizendo É isto No mesmo lugar Onde os cachorros Lamberam o sangue De Nabote Eles lamberão O seu próprio sangue Quando Acabe Viu Elias Perguntou Você já me achou Meu inimigo Elias respondeu Achei sim Porque você se entregou Completamente A fazer O que o Senhor Deus considera Errado Por isso Ele lhe diz Eu vou fazer Com que a desgraça Caia sobre você Vou acabar Com você E vou me livrar De todos os homens Da sua família Tanto os jovens Como os velhos Vou fazer Com a sua família O mesmo que fiz Com a família Do rei Jeroboão Filho de Nebate E com a família De Baassa Filho de Aías Pois você levou O povo de Israel A pecar E isso me provocou E me fez ficar irado Elias continuou Dizendo E quanto a Jezabel O Senhor Deus Diz que os cachorros Comerão seu corpo Na cidade de Jezrael Os parentes dela Que morrerem na cidade Serão comidos Pelos cachorros E os que morrerem No campo Serão comidos Pelos urubus Não houve ninguém Que tivesse se entregado Tão completamente A fazer coisas erradas Que não agradam Ao Senhor Como fez Acabe E tudo ele fez Por sugestão Da sua esposa Jezabel Acabe cometeu Os pecados Mais vergonhosos Adorando ídolos Como haviam feito Os amorreus O povo que o Senhor Havia expulsado Do país Conforme o povo De Israel Tinha ido avançando Quando Elias Acabou de falar Acabe rasgou As suas roupas Jogou-as longe E vestiu Uma roupa De pano grosseiro Ele não comia nada Dormia em cima De panos grosseiros E andava triste E abatido Então o Senhor Deus disse Ao profeta Elias Você viu Como Acabe Se tem humilhado Diante de mim Já que ele Está fazendo isso Não será Durante a vida Dele Que vou trazer A desgraça Que prometi Será Durante a vida Do filho dele Que eu vou fazer Cair a desgraça Sobre a família De Acabe